Bom, do jeito que tá, gente, eu tô achando ótimo. Pra mim, tá aprovado, tampão. Acabou, palhaçada. Chega. Chega. Acabou. O que tá acontecendo aqui? Quem são vocês? Olha só como você fala com a gente o seu projeto de Polystation. Aqui é o escritório da Netflix, né? Mas o que vocês querem? Nós somos o Sindicato dos Otakus. Estamos aqui em protesto. Só vamos embora depois que vocês cumprirem nossas exigências. E que exigências são essas? A gente não quer mais live action. Acabou. Não queremos mais. Acabou, acabou, acabou. Nunca mais, acabou. Acabou. Por quê? Você viu o que vocês fizeram com One Piece? One Piece? One Piece. Mas tá todo mundo elogiando One Piece. A gente só recebe feedback positivo aqui. Todo mundo falando que é a melhor adaptação de live action que a gente fez em todos os tempos. Exatamente por isso. Tá muito boa. Tá maluca? Eu maratonei um dia. Então qual é o problema? A gente não tá acostumado, né, com essas coisas boas. Ah, é. A gente tá acostumado com vocês pegando nossos animes preferidos e destruindo eles. Eu costumo dizer que eu pagava vocês pra vocês estragarem um pedaço da minha infância. E agora chega vocês fazendo uma adaptação boa. Do nada, bem produzida. O que houve? Perdeu a essência? Deixou de ser raiz? A Netflix? O que houve? Fora que quando vocês fazem uma adaptação legal, vocês abrem espaço pra que qualquer pessoa se torne otaku. Aí o que é que acontece? Vocês deslegitimam o sentimento que é verdadeiro de nós otakos de nos indignarmos por uma adaptação que é mal feita. Nós queremos coisas ruins. Um monte de gente agora só fala de Zoro. Ah, Zoro, Zoro, Zoro. Acham que são fãs. Fãs. Não, mas é porque o Zoro tá bem também, né? Fora que lindo pra caralho. Peraí, 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 peraí. Deixa eu entender uma coisa aqui. Não são vocês que passaram anos reclamando nas redes sociais com medo que a gente fosse estragar a adaptação de One Piece pro live action? Pois é. Estragou. Uhum. Pra melhor. Vocês têm que voltar a ser ruins, entendeu? Peraí, vocês estão exagerando também. A gente fez adaptações muito boas também. A gente fez adaptação pra live action do Full Metal Alchemist, por exemplo. Ah, tá. Todos os atores usando a peruca igual a do Zacarias dos Trapalhões. E quando não era peruca, era tingindo o cabelo dos atores com água oxigenada. Era muito bom. Deu saudade, entendeu? Eu gostava. Eu também. Teve o filme do Death Note. Claro, o Death Note. Que vocês colocaram um cara emo pra fazer. Sendo que os émos foram extintos há mais ou menos uns 15 anos. E fora que não tem nada a ver com anime, né? De verdade. O que é ótimo. O que é a cara de vocês. Não, tá. O que vocês querem, então? Que a gente volte a fazer coisa ruim pra vocês ficarem xingando a gente na internet? É que a gente não sabe fazer outra coisa. Eu mesmo fui tentar elogiar. Acharam que minha conta tinha sido invadida. Me bloquearam em todas as redes sociais, tá? Eu não tenho mais do que reclamar. A gente exige que vocês voltem a ser como vocês eram antes do One Piece. Tá. E se a gente, então, fizer uma adaptação pra live action de Naruto, por exemplo? Mas quem seria o Naruto? A Roberta Verrique faria o Naruto. Bom, não tô garantindo nada, não, mas pode pintar aí um... Um Fábio Porchat. Era isso, era isso! Isso é Netflix raiz! Judite, eu sou o Hokage! Vamos lá! Temos. O que vocês querem que a gente adapte agora, então? Eu pensei em Pokémon. Boa! Pokémon? Pokémon é bom. Tá, e como é que a gente ia fazer com o Pikachu? CGI? Não. CGI não. Eu acho que podia ser um vira-lata caramelo. Não seria igual? Pikachu vira-lata caramelo. Genial! É bom que é barato. E o Ash? E o Ash? Quem faria o Ash? Fiuk? Perfeito! Perfeito! Ele voltou, ele voltou!